MÚSICA 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 Yeah, yeah Ah, ah, ah Mas, eu quero mais Mais, um pouco de paz Eu só quero é ser feliz E te abraçar E decorar a matemática De amar Ah, ah Na, 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 na Eu só penso em você Na, 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 na Fico louco pra te ver Na, 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 na Eu só penso em você Na, 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 na Fico louco pra te ver Na, 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 na Que nem eu só faço em você Yeah Yeah Do 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 Obrigado.